E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo, estamos aqui no Elden Ring E hoje, né, a cutscenezinha marota tá rolando aí, pessoal Que a gente vai enfrentar o Godric, que é um dos primeiros bosses do jogo Eu acho que esse é o segundo, né, da campanha principal, né, que você enfrenta Pra você zerar o jogo e também te dar uma conquista E é isso, bora lá, bora enfrentar esse cara Vamos ver se a gente já tem o poder e habilidade suficiente, né Pra gente conseguir derrotar ele Parece que vai ser difícil Porque o cara já é todo esquisitão E já tem um monte de machado aqui, pessoal, então, né Vamos ter que tomar cuidado e vamos ver se a gente é capaz de enfrentar ele Eu vou jogar com um pouquinho de arcano, né Jogar um pouquinho de maguinho, né Então, bora lá, pessoal Bora lá, bora lá Agora começou o Godric e o enxertado Vamos jogando magiazinha nele Com o nosso arcano, cajadinho meteorito Beleza, a gente tem cinco fracos pra gente tomar Se acabar a poção Se acabar a nossa mana E o que é esse ataque? Nossa, ataque de folha Pô, ele faz um ventinho que dá um ataque, né Tem que tomar cuidado, mas beleza É só a gente ficar jogando essa magiazinha Ele vai dar esse poder aí toda hora Esse negócio de folha aí, de vento E tomar cuidado Ó, que isso? Que isso? Outra cutscene? Que isso? Cortou o braço aí Bora lá, bora lá Agora tem uma segunda forma do boss, né Primeiro não foi tão difícil Mas a segunda promete ser um pouquinho mais difícil O maior de todos os dragões E agora o jogo, né Vai se tornar um pouquinho mentiroso, né E agora o dragão ali Que joguinho mentiroso Não é possível E o dragão ainda vai estar vivo Quer apostar? Vai estar vivo Se é o The Ring É um pouquinho mentiroso, né Mas vamos lá Nossa, agora vai ser um pouco mais difícil Nossa, agora vai ser difícil O que é isso? Bora, pessoal Metade da vida o cara ainda Nossa, que ataque escuta Sai, 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 sai Nossa Pô, se eu tomar três ataques dele assim Eu morro, hein Só três Vamos lá Tem que beber um negócio de poçãozinha Bora, bora, bora Só Só arcano, só arcano Só arcano Sai, sai, sai Nossa, velho Esse ataque é muito ocupado também dele Sai, 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 sai Sai Ó, ó Não pode tomar dano Não pode tomar dano Ele tá morrendo, pessoal Tá morrendo Só concentra nisso que ele tá morrendo Ele tá de boa Não, agora é Não Só sai, sai, sai Esse fogo aí que é ruim Se você pega Se você toma dano nele Viu, tem algum que é hit kill Dependendo do boss Mas beleza, beleza Ele tá morrendo Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais uns três ataques Três ataques Três ataques Três ataques Vai, sai, sai, sai Mais um ataque só Nossa senhora Vai mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Foi pra vala Foi pra vala Foi pra vala Boa F, pessoal Matamos o Godric Enxertado Beleza, beleza Vamos tomar uma poçãozinha aqui Pô, foi isso Não foi tão difícil Que a gente também Usou um pouquinho De arcana Vamos jogar um pouquinho De mago Mas é isso, pessoal A gente conseguiu Deutar uns bons Hoje a gente ganhou Runas Grande runa do Godric Beleza Terras intermediárias Veja a descrição Beleza Ah, eu tenho que visitar As torres divinas Entendi Então beleza Ganhei essa grande runa Lembrança do Enxertado De boa, pessoal E é isso Eu espero que você tenha gostado O vídeozinho foi rapidinho A gente matou o Godric E é isso Eu espero que você tenha gostado Já descobrimos, né Mais uma fogueirinha aqui E é isso Um abraço E falou